Boa noite a todos os presentes. Eu estou nesta mesa na qualidade moderadora da sessão, uma sessão organizada pelo Gabinete de Ética e de Ontologia da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos que coordenam. Mas, acima de tudo, estou aqui na qualidade colega e amiga do autor deste livro, o senhor Dr. Miguel Oliveira da Silva. Antes de passar a palavra aos meus colegas de mesa, não posso deixar de expressar umas breves palavras de saudação e agradecimento a todos aqueles que aqui estarão connosco hoje. A primeira palavra eu dirigi-la aí, caso estivesse presente ao senhor Dr. Carlos Cortes, que é o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, que estava à partida indigitado para presidir a esta sessão, mas que infelizmente teve um impedimento de última hora e delegou em mim, portanto, esta função. De qualquer maneira, deixo aqui publicamente expresso aquilo que eu me congratulo por tudo aquilo que ele tem feito pela Ordem dos Médicos aqui nesta secção regional e também pelo interesse que sempre manifestou pela área da ética médica, tendo sido ele próprio a propor a apresentação deste livro. Cumprimento de seguida também o senhor Professor Fontes Ribeiro, Professor Catedrático de Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, membro também do Gabinete de Ética e de Ontologia da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e que fará a apresentação do autor da obra aqui apresentada hoje. Dirijo igualmente os meus cumprimentos ao senhor Professor Duarte Nuno Vieira, Professor Catedrático de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Diretor do Instituto de Bioética também da mesma Faculdade, ex-membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a quem felicito pelo papel notável que tem tido na formação e no apoio que tem dado à área da ética médica na nossa faculdade. Os meus cumprimentos também para a senhora doutora Ana Gaspar, editora da LIDEL. A LIDEL é de facto líder nas publicações na área das Ciências da Saúde e portanto ficam aqui os meus agradecimentos e a minha felicitação por mais esta publicação importante. Cumprimento também o professor Miguel Oliveira da Silva, Professor Catedrático de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, meu colega de especialidade médica e também nesta área académica, e meu amigo que hoje nos volta a brindar com uma nova obra relevantíssima, a terceira que temos a honra de apresentar na secção original do Centro da Ordem dos Médicos, intitulada Ética e Medicina. E cumprimento finalmente a assistência, não podendo deixar de manifestar a minha grande satisfação e alegria pela presença virtual de todos, colegas, alunos e amigos, que hoje estão connosco porque se preocupam com a ética da medicina que hoje se exerce. São inúmeras as dificuldades que se nos colocam quando nos deparamos com profundos dilemas éticos, entre o dever de respeitar a autonomia dos nossos doentes e a beneficência que procuramos alcançar em contextos tantas vezes adversos, como a pandemia que atravessamos, em que os recursos são escassos e a sua alocação é um permanente desafio. Como há pouco aqui na sessão de treino alguém dizia, estamos hoje no pior dia desta pandemia em Portugal e portanto neste contexto de facto a ética tem um lugar absolutamente privilegiado. E portanto com isto eu vou passar a palavra ao primeiro orador desta noite, o Sr. Professor Fontes Ribeiro, que vai então, como já referi, apresentar o autor desta obra, o Sr. Miguel Oliveira da Silva. Obrigado, boa noite a todos. Primeiro quero cumprimentar o Dr. Carlos Cortes, Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, que não pode estar presente, mas que merece, e até por causa disso, porque foi por funções extremamente importantes que não pode estar presente, até por isso quero cumprimentar. Uma palavra à nossa Presidente, o Gabinete de Ética e de Ontologia, a professora Margarida Silvestre, que imprime um cunho extremamente dinâmico ao gabinete, que é sempre difícil reunir tanta gente, mas tem conseguido. Tem conseguido e levado, digamos, o barco a bom porto. Também um cumprimento muito especial. Ao professor Duarte Nuno Vieira, mais uma vez nos encontramos, como tosto, estou consigo nesta aula, já agora há de cima, e também quero manifestar-lhe o meu apreensão e admiração. Ao professor Miguel Oliveira da Silva, vamos já falar, mas antes de falar do professor Miguel Oliveira da Silva, quero também dar uma palavra à doutora Ana Gaspar, representante da Lidel, que tem publicado uns livritos, dos quais também há alguns em que colaborei, estou-me a lembrar da geriatria, que já não foi assim há tanto tempo como isso, acho que foi no ano passado ou há dois anos, mas outros. Agora isso não é para cá chamado, quero também agradecer-lhe todo o empenho que tem em publicar obras de medicina, que é sempre um bocadinho complicado e que sabemos que há algumas dificuldades, sobretudo os autores que são sempre muito ocupados. E também quero cumprimentar a assistência, obviamente, o professor Miguel Oliveira da Silva, meu caro amigo, desde há muitos anos, que temos convivido, às vezes em circunstâncias um bocadinho complicadas, que foi no Infarmed e na avaliação de medicamentos, discussões sobre medicamentos. Podemos dizer que era um tempo de mais ética, porque às vezes pintam-se tempos recentes com muita ética e não são, de facto, e aqueles tempos eram tempos de grande companheirismo, mas também ética e discussão franca e frontal. E, portanto, já aí, aliás, isso mereceu-lhe nos mídia uma campanha, porque fez uma entrevista em que muita gente não gostou e que mereceu uma campanha terrível, mas de que ele se saiu bastante bem, que era sobre o custo dos medicamentos e se se deviam pagar os medicamentos, em condições se deviam pagar os medicamentos. E não me lembro bem disso, foi uma discussão terrível. Bom, o professor Miguel Oliveira da Silva é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é professor catedrático, diético, como já foi dito, mas também é obstetra-ginecologista do Hospital de Santa Maria, e não só, e também tem uma outra característica que não é comum, como os médicos, embora os médicos sejam a classe profissional em que isso mais acontece. E é também licenciado em filosofia, portanto, tem uma licenciatura em filosofia, em 1998, já lá vão os anitos, para além da sua carreira académica, de licenciatura em medicina, foi um ano antes de mim, por acaso, em 1976, depois fez o doutoramento na área de obstetrícia em 1992, e depois a agregação em 2007, se não estou errado. E, obviamente, agora é professor catedrático, como já foi dito. Claro que teve sempre uma vida muito ligada, uma vida académica e também profissional e social, muito ligada à ética. foi o primeiro presidente eleito do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e, inerentemente, foi vice-presidente eleito no Departamento de Bioética do Conselho da Europa. Claro que, entretanto, coordenou na União Europeia três sucessivos projetos de investigação sobre subsexual e reprodutiva, é autor de vários livros ligados à ética, por exemplo, Ciência, Religião e Bioética, a Sexualidade da Igreja e a Ética, Eutanásia, Suicídio e Ajudado, Barrigas da Lugueira, Quem Está Contra a Medicina, este mais recente, e ainda mais recente, Eutanásia em Portugal, Quem Tem Medo Referendo, interrogado. E, claro, que estamos aqui para a apresentação do último livro, que é Ética em Medicina. São, diria, livros sobre temas quentes, mas ele não tem medo de analisar e pensar em assuntos polémicos, dando-lhes uma perspectiva ética. Uma perspectiva ética. Claro que não se desligou, continua na sua carreira académica, e muito bem, e vai escrevendo, tem vários artigos publicados, e, portanto, é a pessoa indicada para escrever, sobre ética, obviamente, e também para nos brindar com mais este livro sobre ética e medicina, que, obviamente, vai ser apresentado em si próprio pelo professor Duarte Nuno. Portanto, mais uma vez, e por fim, manifesto o meu gosto de ter sido companheiro e amigo do professor Miguel Oliveira da Silva, e de o apresentar nesta mesa de apresentação do livro. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, Sr. Professor Fontes Ribeiro, e, portanto, de seguida, eu passaria a palavra ao Sr. Professor Duarte Nuno Vieira para fazer a apresentação, então, do livro Ética em Medicina. Obrigado, boa noite, boa noite a todos. Eu cumprimento, obviamente, todos os que participam nesta sessão virtual da apresentação do livro Ética em Medicina, esperando que todos se encontrem bem, assim como as respectivas famílias. Saúdo, muito especialmente, a coordenadora do Gabinete Ética e de Ontologia da Secção Regional do Centro de Ordem dos Médicos e moderadora desta sessão. Deixo também um cumprimento muito particular ao meu estimado colega e amigo, o professor Fontes Ribeiro, que acabou de fazer a apresentação do coordenador do livro Ética em Medicina, assim como a Soutora Ana Santos, responsável da Lidel, a editora que deu à estampa esta obra, e que tanto tem contribuído, diria eu, para a divulgação entre nós do saber em múltiplas áreas da medicina. E saúdo, finalmente, e neste caso os últimos, são obviamente os primeiros, o coordenador do livro que hoje é apresentado, o professor Miguel Oliveira e Silva, os cinco colegas que nele colaboraram também, os doutores Abel Arejas, Inês Leal, Luís Duarte Madeira e Susana Raposo Alves, e o professor Jorge Costa Santos, alguns deles amigos de longa data, a quem me unem laços de profunda estima e apreço, e de admiração também pelos respectivos percursos académicos e profissionais, e pelo trabalho relevante que têm concretizado nas suas áreas médicas, assim como saúdo, igualmente, os 37 estudantes de medicina, que escreveram uma grande parte dos textos que compõem esta obra. Eu queria agradecer, obviamente, a todos o honroso e irrecusável convite que me formularam, no sentido de participar nesta sessão de apresentação deste trabalho coletivo, convite ao qual me foi, naturalmente, muito grato aceder. Na realidade, eu sempre tive, para mim, e tenho afirmado múltiplas vezes, que existem circunstâncias em que corresponder a um pedido representa favor para quem é solicitado e não para quem pede. E é, efetivamente, nessa situação que eu me encontro hoje aqui, na sequência do convite amável da Ordem dos Médicos, para vos apresentar o livro Ética e Medicina, que o meu estimado colega e amigo, o professor Miguel Oliveira e Silva, coordenou. O professor Miguel Oliveira e Silva é, como o professor Fontes Ribeiro já salientou, um médico e um académico profundamente envolvido nos problemas da ética médica. Nós conhecemos, aliás, há muitos anos, e eu tenho tido o privilégio de partilhar com ele múltiplos momentos profissionais, e muito especialmente ao longo de um mandato no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, conselho que integrei precisamente no mandato em que Miguel Oliveira e Silva, ele presideu, na primeira vez, aliás, como o professor Fontes Ribeiro também já salientou, em que o presidente deste Conselho foi eleito pelos seus pares. Cabe-me, assim, portanto, apresentar-vos, de forma breve, como foi expressamente recomendado, o livro Ética e Medicina, dada à estampa no ano passado, em 2020, pela Lidel Edições Técnicas Limitada. Ora, na nota prévia que inicia este livro, depois do respectivo índice, da identificação dos autores e da listagem de siglas e abreviaturas, refere-se que o mesmo não pretende ser mais que mais um exaustivo e convencional livre de texto, sinalização esta que surge também na contracapa. Esclarece o seu coordenador, e que é também autor, que esta obra visa, sim, e cito, ser um despertencioso e diferente contributo de docentes e discentes para reflexão e debate de algumas das mais recentes e difíceis questões de ética nos cuidados de saúde. E eu diria que é, desde logo, diferente, porque é o resultado da seleção criteriosa, eu diria muito criteriosa, concretizada por Miguel Oliveira e Silva, de trabalhos originais, apresentados por alunos do quinto ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no passado ano letivo, o ano 2019 e 2020, um ano complicado, como todos sabemos, no âmbito da unidade curricular de ética e ciências sociais, da qual é regente e professor catedrático, incorporando também valiosos contributos do próprio coordenador da obra e dos colegas que já mencionei. E deixem-me que saliente o quanto impressiona constatar a qualidade dos estudos elaborados por estes 37 alunos, que se bem que aprimorados, certamente, pela supervisão dos docentes que os tutelaram e do regente da unidade curricular, são, de qualquer forma, um testemunho indesmentível do elevado nível que a unidade curricular de ética e ciências sociais da Faculdade de Medicina de Lisboa conseguiu atingir. Eu começaria por assinalar que todos sabemos que os problemas éticos na prática médica cotidiana podem ser muito desafiantes. Eu diria até que, por vezes, quase desconcertantes. A procura da melhor decisão sobre qual deve ser o caminho a seguir é frequentemente difícil. Envolve a análise pormenorizada do problema específico em causa, mas envolve também outros elementos, como sejam o recurso a valores, a factos e até à lógica. E se é certo que muitos problemas éticos são bastante simples, nomeadamente o determinar o que é certo e o que é errado, a verdade é que muitos outros podem ser, repito, particularmente complexos e problemáticos. Assim sucede, por exemplo, quando temos que decidir entre dois direitos, entre dois valores que estão em conflito um com o outro, ou decidir entre dois sistemas de valores diferentes, como sejam o do paciente e o do próprio médico. E este tempo revezado que continuamos a atravessar, este tempo entre dois tempos, como lhe tenho chamado, entre um tempo inicial de surpresa e receio, e um tempo de aceitação e de normalização do que vem sendo designado por alguns como nova realidade, e que lamentavelmente tarde em chegar, este tempo de pandemia, dizia eu, tem envolvido e está presentemente a envolver, ainda com maior intensidade, dilemas éticos muito significativos. É um tempo que tem demonstrado subejamente que os valores éticos não se limitam apenas aos clássicos quatro princípios de autonomia, justiça, beneficência e não-maleficência que todos conhecemos, mas que outros valores importantes existem e têm de ser considerados. O dizer a verdade, a transparência, o respeito pelos pacientes e familiares, o respeito pelos próprios valores dos pacientes, entre tantos e tantos outros. E há um tempo que tem demonstrado também que a ética médica não é apenas um processo de pensamento, mas que envolve igualmente habilidades pessoais, e nomeadamente o saber reunir adequadamente as informações e os factos necessários para tomar uma decisão, o saber explorar as questões éticas, o saber até formular mais perguntas, se necessário, tal como envolve saber ouvir, que é um elemento cada vez mais essencial, envolve sensibilidade, envolve respeito, envolve serenidade, envolve ainda, diria eu, saber apresentar a decisão tomada de uma forma que conquiste a confiança de todas as partes, pois uma decisão ética bem construída pode ser ignorada se não conquistar a confiança daqueles a quem se diz. O tempo inusitado que vivemos tem também reforçado a constatação de que a ética médica, tendo muito de consciência, tem implicações e aplicações muito práticas. E se as decisões éticas na prática médica cotidiana se vinham tornando cada vez mais desafiantes à medida que se foram registrando evoluções científicas, tecnológicas, sociais e até do próprio sistema de saúde, esses tempos de pandemia e as suas complexidades reforçaram amplamente tais implicações e aplicações. E tem mostrado ainda que nem todos os valores que em cada momento e circunstância auxiliam a decisão ética e medicina são imutáveis. Alguns podem mudar, evoluem, e evoluem desde logo com o tempo e com os próprios valores sociais, com as mudanças de atitude da sociedade. Sempre assim foi, aliás, há meio século atrás, quando as normas sociais e os padrões educacionais começaram a mudar, mudou também a ética e a medicina do clássico paternalismo, de que o médico sabia melhor, para a autonomia individual de que os pacientes devem ser consultados. As decisões éticas podem, pois, mudar com o tempo e por isso estão, devem estar, em constante discussão e revisão. E por isso são também relevantes livros como este que hoje estamos a apresentar. Veja-se a título de exemplo daquilo que estou a dizer, o que vem sucedendo à medida que a sociedade parece sentir-se mais confortável com a morte assistida por médicos, constatando-se que alguns dos especialistas em ética que antes se opunham a tal situação, passaram agora, aparentemente, a aceitá-la, alguns mesmo a apoiá-la, e esta aí é uma discussão que está também agora, e vai continuar a estar nos próximos tempos, a decorrer entre nós. Bom, o período complexo que atravessamos tem mostrado também que cada médico, que cada um de nós, trabalhando em conjunto com o paciente, será sempre o árbitro final de ética médica na sua prática profissional, e que poderá haver, mesmo entre especialistas, particularmente treinados em ética, discordâncias quanto às soluções para o mesmo problema ético. O tempo revezado que atravessamos tem reforçado ainda a constatação clara de como a ética médica pode ter padrões diferentes da lei, desde logo porque as leis são criadas por legisladores, que por vezes parecem até bem pouco conhecedores dos problemas sobre os quais legislam, e menos ainda dos problemas éticos envolvidos, podendo desde logo não compartilhar os valores e raciocínios dos médicos éticos. Tem mostrado, situando agora Miguel Oliveira e Silva, que as decisões em ética médica não são verdadeiras nem falsas, nem são necessariamente as únicas possíveis. Estes tempos de pandemia têm constituído, na realidade, como Miguel Oliveira e Silva também muito acertadamente afirma neste livro, uma imensa aula prática de bioética nas nossas vidas. Bom, mas vamos então ao livro Ética e Medicina, obra que aborda 18 diferentes temas éticos, no âmbito dos quais nos apresentam interessantes revisões, reflexões, interpretações, interrogações e orientações. A primeira abordagem é da responsabilidade do próprio coordenador, incide sobre a atualidade e necessidade da ética médica. É um capítulo, diria eu, de leitura indispensável, no qual Miguel Oliveira e Silva nos demonstram como nestes tempos de pandemia, e cito, a ética médica, a bioética e a ética da vida demonstraram, de modo tão óbvio e palpitante, a sua importância e aquilo para que servem enquanto instrumento-chave de um processo deliberativo com participação cidadã. O capítulo seguinte, escrito também pela Pena, de Miguel Oliveira e Silva, aborda a problemática da confidencialidade, questionando-se este valor essencial na relação médico-doente é um valor em risco. Mostra-nos como a confidencialidade parece estar a ser sistematicamente comprometida na rotina médica. Fala-nos, entre diversos outros aspectos, das vantagens e riscos das aplicações digitais na saúde, do debate suscitado por aplicações de controle de contactos, da vulnerabilidade da cibersegurança, de confidencialidade e sexualidade, de confidencialidade e adolescência e lembra-nos que a confidencialidade não é absoluta, tal como nenhum outro valor em bioética e ética médica e que na dúvida sobre se se deve ou não ser guardada a confidencialidade sobre algo que se viu, ouviu, leu ou soube, deve sempre proceder-se por excesso e não por defeito. A terceira abordagem centra-se num tema cuja presença ou ausência modifica inúmeras valências da medicina. É uma abordagem que fala da humanização do ato médico. Trata-se de uma revisão crítica elaborada pelos estudantes Luís Duarte Madeira e Diana Micu com a colaboração e supervisão da doutora Suzana Raposo Alves. Nesta abordagem se contextualiza o humanismo na medicina, se explana sobre as vantagens que a medicina humanista comporta para doentes e prestadores de cuidados, sinalizam os fatores condicionantes do humanismo, as razões que têm levado a práticas de medicina pouco humanizada e se abordam estratégias que promovam a abordagem humanista, nomeadamente modelos alternativos de formação de profissionais de saúde que não favoreçam meramente conhecimentos teóricos mas que proporcionem também valências empáticas e morais e, estou agora a citar, preservando simultaneamente o equilíbrio na vida do profissional de saúde. O capítulo 4º da autoria da colega doutor Inês Leal foca a sua atenção nos conflitos de interesse e na integridade científica. Dois temas absolutamente essenciais que nas últimas duas décadas têm suscitado uma atenção crescente e que a mim são particularmente caros pois também eu lhes tenho dedicado uma particular atenção. Fala-nos dos vários subtipos de conflitos, da inevitabilidade de tais conflitos nos vários contextos de prestação de cuidados de saúde, de ensino, da investigação em saúde e termina chamando a atenção para a absoluta necessidade de identificação de conflitos de interesse e dos dilemas éticos que suscitam para que possam ser objeto de reflexão, de interpretação crítica e de deliberação prudente e cautelosa. Os estudantes Catarina de la Cueva Couto, Filipe, Ladislau, João Bernardo e João Pedro Valente debruçam-se de seguida sobre o tratar familiar e amigos. Sobre essa real dificuldade que por vezes existe na medicina, que é a divisão entre a vida profissional e a vida pessoal, das implicações que decorrem do tratar familiar e amigos e dos problemas que este tipo, dos problemas éticos que este tipo de intervenção médica suscita, de como avaliar cada circunstância, de como ultrapassar as dificuldades e interrogações que surgem nessas situações concretas, terminando o capítulo com um conjunto de questões profundamente motivadoras de novas reflexões futuras. O capítulo 5, o capítulo 6, aborda os aspectos éticos da adoção. Subscrevem-no os estudantes de medicina André Oliveira, Henrique Ginja, Marta Oliveira e Sara Sousa Fernandes. Reveem a evolução do processo adotivo em Portugal. Falam do conceito da adoção, analisam diversos aspectos de enorme relevância ética neste domínio, desde a avaliação psicológica ao tempo de avaliação dos candidatos à adoção, passando pela interrupção, pela revelação à criança, pela adoção homo-parental. Fazem-no num texto que nos sensibiliza para a delicadez e rigor com que deve ser encarado o processo adotivo e para a elevada complexidade de que se reveste em termos éticos e também legais. Surge depois mais um capítulo de que Miguel Oliveira e Silva é autor sobre um tema que domina como poucos o da procriação medicamente assistida. E é, talvez também por isso, o tema mais extensamente abordado no livro ao longo de 39 páginas nas quais se reveu o passado, se analisa ao presente e se perspectiva ao futuro da procriação medicamente assistida, dos problemas éticos que suscita e que irá suscitar e no qual se proporcionam úteis linhas de orientação para a sua abordagem. No capítulo seguinte, o capítulo oitavo do livro, é o acesso a tratamentos experimentais o tema do estudo desenvolvido pelas estudantes Inês Tribolé de Abreu, Inês Fian Tunes e Lidiana Cortes Pacheco, um trabalho que o professor Miguel Oliveira e Silva selecionou também para integrar esta obra. Trata-se de um tema absolutamente candente, envolvendo o recurso a tratamentos que, como dizem os autores, são a miúde a última esperança para muitos doentes. Doentes que se mostram assim disponíveis para experimentar o desconhecido, apesar das incertezas sobre a sua eficácia e ou segurança, como muito bem assinalam. As três autoras, este é um capítulo que é escrito sem respeitar as cotas de género, para além de outras considerações de enorme relevância, detalham as diversas opiniões, as diversas questões éticas que se colocam nestas situações, indo da segurança à justiça, do consentimento informado à responsabilidade dos profissionais de saúde. O capítulo nono, por sua vez, debruça-se sobre bioética e emergências. Cinco alunos, Patrícia de Oliveira Saraiva, Ronaldo Costa, Tomás Reis da Costa e Sofia András, reveem e debatem as questões éticas antes e durante intervenções médicas de emergência e as questões éticas relacionadas com a manutenção e a suspensão de cuidados em final de vida, relembrando que o tempo escasso para tomar decisões nestes contextos torna clara, absolutamente clara, a necessidade de pensar a priori sobre eles e de antecipar os problemas que podem surgir e as soluções possíveis para estas situações. Neste início da terceira década do século XXI, a inteligência artificial e os diversos problemas éticos que suscita não podia deixar de estar presente numa obra sobre ética em decina. É precisamente sobre esta temática que nos falam os estudantes André Bento, Bernardo Nogueira e Bruno Silva, que depois de abordarem as aplicações de inteligência artificial na saúde e as suas limitações, analisam os problemas médicos e sociais levantados pela inteligência artificial, concluindo com uma nota sobre o futuro e sobre a necessidade destes sistemas de inteligência artificial aprenderem também eles a ser éticos e a realizar decisões éticas. Um tema absolutamente e que deve merecer uma cada vez mais cuidada atenção da parte de todos nós. Na mesma linha das questões éticas suscitadas pelo progresso científico e tecnológico em decina segue o capítulo 11 no qual se reflete sobre a robótica na saúde. Mais quatro estudantes de decina neste caso João Miguel Nobre, Marco Correia, Rodrigo Nogueiro e Sofia Esteves apresentam uma análise muitíssima interessante e completa sobre as aplicações da inteligência artificial e da robótica na saúde indo dos cuidados assistenciais à cirurgia assim como um conjunto de oportunas considerações éticas gerais sobre estes problemas. Já o tema sempre controverso das parcerias público-privadas na saúde foi escolhido pelos alunos Tiago Fernandes, Madalena Bilé, André Vargas e Beatriz Miguel para o trabalho que apresentaram no âmbito da unidade curricular de ética e ciências da vida da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e que foi igualmente selecionado para dar corpo ao 12º capítulo deste livro. Os autores começam por assinalar o caráter politizado que frequentemente envolve o debate das questões éticas neste ano e nomeadamente discutindo de que em medida o Estado e os contribuintes devem contribuir para a manutenção e sucesso das atividades privadas na saúde. É um tema que está na ordem do dia no contexto da situação pandémica que atualmente vivemos. Desenvolvem os atores uma análise detalhada desta problemática terminando a salientar que será sempre imperativo assegurar que na intersecção dos interesses públicos e privados se encontre o interesse do cidadão e que como tal e cito no cerro desta discussão não deverão estar os interesses políticos ou económicos de qualquer entidade mas antes devem ser sublinhadas as condições de qualidade equidade e universalidade de saúde. Os custos das doenças raras na saúde foi a temática abordada pelos alunos Catarina Moraes Antas Catarina Moreira dos Santos e João Romano é o décimo terceiro capítulo do livro falam-nos dos gastos em saúde dos medicamentos órfãos aqueles que se destinam ao tratamento de uma doença rara e os que por razões económicas não são suscetíveis de serem desenvolvidos sem incentivos das políticas promovidas pela União Europeia para estimular o desenvolvimento deste tipo de medicamentos e concluem pela necessidade de se avaliar cuidadosamente não só os custos mas também os benefícios reais que se conseguirá obter e que se conseguirá oferecer aos doentes com determinados investimentos dizem que se por um lado não devemos privar os doentes do acesso a fármacos inovadores apesar de potencialmente mais caros que os já existentes caso se comprove que dos mesmos resultará um benefício claro também existem situações em que os gastos não se justificam pelo prolongamento de uma vida sem qualidade mínima que permita manter a dignidade à qual todos temos direito e que pode não ocorrer com o melhor interesse do doente em vista as questões éticas inerentes ao responsabilizar as pessoas pelos estilos de vida é outro dos temas interessantíssimos e atuais abordados neste livro os alunos Carolina Abreu Gomes Daniel Alves Filipe Menezes Freitas e Sofia Silva debatem se poderemos responsabilizar os indivíduos pelos seus estilos de vida analisando os argumentos contra e a favor desta responsabilização as soluções e alternativas para a promoção de comportamentos saudáveis e para diminuir os custos económicos das doenças não transmissíveis concluindo que em saúde existem corresponsabilidades parecendo ser este nas suas opiniões e cito o modelo mais apropriado atribuindo a responsabilidade em degraus em vez de um simples e dicotómico sim ou não sem prejuízo da possibilidade de responsabilizações em comportamentos reiterados após a devida e compreendida informação e após o Serviço Nacional de Saúde a sociedade e os contribuintes terem já solidariamente contribuído para os cuidados da pessoa em causa um pouco nesta mesma linha de preocupações éticas surge o capítulo 15 sobre limites à intervenção do Estado na gestão do índice de massa corporal da autoria dos alunos Beatriz Aranha Martins Gisela Pires da Silva e Nádia Marcos neste capítulo debatem-se diferentes teóricas éticas sobre a responsabilidade do Estado terminando-se com um conjunto de questões muito relevantes montíssimo relevantes diria eu que poderão constituir o elemento de inspiração e de orientação para trabalhos futuros de outros colegas já no capítulo seguinte dois prestigiados colegas da área da medicina legal e da psiquiatria o professor Jorge Costa Santos e o doutor Luís Duarte Madeira oferecem-nos uma proveitosa análise de um tema particularmente relevante o do tratamento compulsivo e direitos das pessoas com incapacidades depois de uma cuidadosa análise dos aspectos históricos da situação em Portugal e da nossa lei de saúde mental do compreender a necessidade de intervenções contra a vontade deixam importantíssimas considerações e reflexões sobre a complexidade deliberativa nestas situações e sobre os seus aspectos jurídicos e éticos já a ética na comunicação da ciência foi o tópico abordado pela docente doutor Inês Leal a ética na publicação científica na informação educação e partilha de dados relacionados com ciência é abordada de uma forma clara e oportuna num capítulo que de alguma forma se interceta também com a problemática da integridade científica já analisada num capítulo anterior e chegamos assim ao último capítulo subordinado ao título Autonomia no Fim de Vida Diretivas Antecipadas de Vontade Cuidados Paliativos Suicídio Ajudado e Eutanásia da Autoria dos Doutores Luís Duarte Madeira e Abel Avejas fala-nos dos problemas éticos inerentes a esse momento de extraordinária vulnerabilidade foca as problemáticas éticas no âmbito de todos os aspectos consignados no título e nomeadamente debruça-se sobre um tema que está e vai estar ainda nos próximos tempos na ordem do dia da discussão bioética em Portugal o da eutanásia e suicídio assistido um capítulo diria eu também a não perder bom é tempo de pôr fim ao tempo como foi proporcionado mas eu diria antes de concluir estimado Miguel e os restantes autores o seguinte refletir sobre ética em medicina eu diria que é perseguir um sonho que não entardece nem envelhece nunca e por isso eu formulo votos de que todos os autores desta obra o continuem a fazer que continuem como costumo dizer com a bússola da inteligência e o sextante da vontade e da imaginação sem escalas anunciadas nem encorredadores que continuem a seguir o rumo que todos devíamos perseguir o do Porto sempre por achar como no poema de pessoa a minha presença hoje aqui é fruto da estima e consideração que tenho por todos mas é também um imperativo de justiça o tema em questão merece que cada um de nós lhe dê o contributo possível eu sinto o dever de hoje em nome de todos os que já usufruíram e aqueles que irão usufruir desta obra expressar um profundo agradecimento pelo trabalho que concretizaram estou certo de que continuarão o professor Miguel Oliveira e Silva e todos com ele colaboraram na redação deste livro a brindar-nos com as suas reflexões cuidadas e generosas inscritos nos quais continuaremos a encontrar elementos fundamentais para uma intervenção ética concretizada com sensibilidade consenso mais correta mais eficaz e eu diria sobretudo mais humana termino por isso formulando votos de que nenhum de nós de vós se acomode que inquietem e que saibam inquietar que se citam permanentemente insatisfeitos que se indignem e produzam indignação perante desigualdades e injustiças diante de discriminações e violações de princípios fundamentais diante de desvios que ponham em causa os valores da medicina mantendo-se atentos aos valores fundamentais da ética e da dignidade da pessoa humana que saibam promover a conciliação entre o passado e o futuro de uma intervenção médica e ética e formulando votos também de que todos e sobretudo os mais jovens autores deste livro procurem cultivar aquilo que um vulto grande da minha universidade o professor Ferrer Correia dizia e fazia em relação a si próprio a impressão de haver em mim melhor do que eu e que como Miguel Torga um outro médico também de Coimbra procurem não tanto ter mais e ter melhor mas sim sobretudo ser mais e ser melhor desejo uma boa leitura para todos e muito obrigado pela vossa atenção Muito obrigada senhor professor Obrigado nós é que agradecemos eu por esta brilhante apresentação que como disse muito bem criou a inquietude e criou a goçou com toda a certeza a vontade e a curiosidade de todos aqueles que gostam de ouvir de não resistirem a ler este livro e portanto como este é uma apresentação enfim em moldes um bocadinho diferentes daquilo que estamos habituados não saímos todos de uma sala onde temos oportunidade logo ali de comprar a obra e até pedir um autógrafo ao autor ou pelo menos ao coordenador autor de alguns dos capítulos isso não é possível mas de qualquer maneira já me surgiram várias pessoas a questionar como é que poderão adquirir a obra onde é que ela está disponível e também para isso eu passo a palavra à doutora Ana Gaspar que com toda a certeza nos ajudará a esclarecer este aspecto junto daqueles que nos acompanham doutora muito obrigada por estar presente e deixo então a palavra consigo muito obrigada muito boa noite a todos cumprimento os participantes da apresentação a professora doutora Margarida Silvestre o professor doutor Fontes Ribeiro a quem agradeço também a apresentação do coordenador da obra o professor doutor Duarte Nuno Vieira agradecendo a apresentação da obra que apresentou de uma forma muito interessante todos os conteúdos e dá a conhecer aos futuros leitores os conteúdos que são abordados e agradeço a todos as palavras dedicadas à LIDEL cumprimento também o professor Miguel Oliveira da Silva a quem dedicarei algumas breves palavras agradeço a organização desta apresentação à secção regional do Centro de Ordem dos Médicos a casa que muito estimamos e que sempre nos acolhou da melhor forma onde já realizámos diversas sessões de lançamento aí sim presenciais e onde desejamos poder regressar em breve agradeço também aos que assistem à apresentação ou que venham depois a visioná-la e deixo obviamente um cumprimento e agradecimento muito especial ao professor doutor Miguel Oliveira da Silva nosso autor de vários anos de várias obras onde foi participando como coautor e agradecer desta vez ter assumido o papel de coordenador apresentou-nos esta obra que abraçámos desde o início e que foi uma obra que sentimos que era útil e interessante publicar recordo o carinho com que nos recebeu na primeira reunião para falar sobre este projeto e toda a amizade que ao longo de todo este processo teve para connosco é ao professor e a todos os autores que agradecemos o empenho e a paciência para num contexto já de si difícil porque este livro foi nascendo também muito durante a pandemia que todos tiveram para escrever rever e reler todos os conteúdos dedicando toda a sua atenção a um tema também em si muito complexo como é a ética que se presta a um livro mais de reflexão e debate do que propriamente a um livro científico um livro técnico habitual e vou utilizar algumas palavras do professor que mostra isso mesmo não é um livro técnico como outros é um livro de reflexão como diz o professor as decisões em ética médica não são verdadeiras nem falsas não são necessariamente as únicas possíveis porque a bioética não é uma ciência e é por isso que falar sobre ética é tão complexo mas também tão necessário a Lidl está há quase 60 anos no mundo do livro técnico como editora e distribuidora e é um orgulho para nós podermos editar este livro tão pertinente que aqui é apresentado em relação ao que dizia a professora doutora Margarida Silvestre o livro está à venda nos nossos canais habituais está à venda através do nosso site e também na nossa livraria que atualmente se encontra sujeita às regras que todos nós conhecemos mas também está à venda através dos nossos parceiros livreiros seja parceiros com venda online como a UUK a FNAC mas também nas livrarias quando estiverem novamente abertas habitualmente trabalhamos com os principais parceiros FNAC Bertrand Almudina mas obviamente que neste contexto a aquisição dos exemplares terá de ser sobretudo pelas vias online agradeço a todos novamente a possibilidade e o vosso contributo a possibilidade de participar nesta sessão e também o vosso contributo para a apresentação desta obra que é muito útil e muito interessante muito obrigada muito obrigada doutora Ana eu passaria então a palavra last but not the least como disse o professor Eduardo Nuno portanto os últimos são os primeiros passaria então a palavra ao senhor professor Miguel Oliveira da Silva muito obrigado e você breve começo por agradecer o convite à ordem dos médicos ao doutor Carlos Cortes e a todas as pessoas como a doutora Juliana Soura que foram incansáveis e com uma eficiência e simpatia imensa e apesar do Carlos Cortes não poder estar connosco por razões que a gente conhece a emergência hospitalar é sempre com enorme alegria que eu estou com a secção geral do centro de ordem dos médicos nestas atividades e nestes debates e de outros livros então venho aqui para o caso ao professor Fontes Ribeiro meu querido querido velho amigo quero sempre sublinhar a eloquência e a competência científica e a amizade e a preocupações por razões muito éticas que ele dizia e que nos levaram anos e anos e anos a debater em sede de análise de compartilhação de medicamentos e o professor Fontes Ribeiro era sempre uma pessoa de uma forma implícita que tinha uma preocupação imensa pela justiça distributiva e pela correção dos erros na justiça como eu disse muito bem a questão do preço e da compartilhação dos medicamentos é uma questão sempre sempre eminentemente ética também e até estética quase pela Margarida Silvestre minha querida colega de especialidade e de preocupações éticas e bioéticas coronadora do gabinete na Faculdade de Medicina de Coimbra de aquelas que se tornaram testemunhar em público este nosso pequeno público quanto admiro e quanto estimo quanto todos nós lhe devemos e até pela sua juventude quanto a bioética em Portugal e não só espera de si final de espera continuar a contar consigo já lhe deu muito doutora Ana Gaspar muito obrigado a si a Aliana Martinho a administração da Lidl foram sempre irrepreensíveis disponíveis de uma simpatia verdadeiramente intransponível o que o do marco não deviera são as minhas últimas palavras e as mais difíceis enquanto ouvia lembrava-me de um grande amigo meu que eu além de médico tive e tenho uma formação razoável de música clássica e durante uns anos cantei no coro com o Fernando Lopes Graça eu toco sobretudo violino mas enfim cantava no coro com o Fernando Lopes Graça e de uma vez ele foi gravar uma obra dele como compositor uma obra para a orquestra e foi gravar a obra e foi gravar a obra fez o disco e quando voltou eu perguntei a gente tratava muito informalmente por Graça não Graça diga lá como é que correu a gravação da obra o maestro era bom era uma orquestra húngara muito boa e o maestro húngara muito bom o maestro era bom a orquestra era boa e ele disse-me aquilo que eu sem comparar ao Fernando Lopes Graça mas comparando seguramente o professor Eduardo no excelente maestro húngaro que era o Guiúna Német Guiúna Német disse uma coisa que eu nunca mais esqueci olha eu falava 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 eu nem sabia que tinha escrito uma música tão boa eu nem imaginava que aquilo pudesse soar tão bem eu ouvi coisas nesta interpretação que eu nem sabia que tinha escrito e eu nunca mais esqueci disso e o professor Eduardo não de facto com a sua enfim competência brilhantismo cultura sabedoria erudição e sobretudo amizade é óbvio que ele leu o mesmo livro para quem tivesse dúvidas e todos nós conhecemos enfim casos de pessoas que fazem até até arguições de teste que não leu de fio da pavio enfim mexemos este parênteses agora e é óbvio que ele leu o livro todo do Eduardo o caminho eu não tenho palavras para lhe agradecer de facto e porventura os efeitos que fez agradeço-lhe imenso fez uma leitura extremamente atenta e brilhante eu até lhe vou pedir parte do seu texto sobre a parte final que não é sobre o livro e para citar em novo e só tenho a dizer do fundo de coração quanto admiro quanto todos nós citamos e a nível nacional e internacional os contributos que tem dado não apenas para a medicina legal mas para as questões éticas para as questões cívicas para as questões da cidadania da solidariedade e da fraternidade e tudo isso é muito importante eu aberto muito a vez obrigado muito obrigado Miguel Oliveira da Silva nós estamos abertos a questões por parte daqueles que nos estão a ouvir até agora não me chegou nenhuma questão mas já me chegaram dois comentários enfim de agrado relativamente a esta apresentação o primeiro de Luciana Coutinho diz que se tratou de um excelente momento de partilha uma vénia muito obrigada e entretanto também uma outra ouvinte Filomena Maia que entendeu ter sido uma excelente apresentação o doutor Manuel Mendes Silva que é o presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos ao qual também do qual faço parte está aqui presente e deixou aqui no chat também uma um abraço ao professor Miguel Oliveira da Silva um compartilhamento a todos nós e portanto eu agradeço de facto a sua presença amiga e também se eventualmente quiser participar enfim por escrito com alguma questão relativamente a este livro ou qualquer um dos outros presentes nós poderemos ficar a aguardar um pouco mais e ver se de facto há alguma questão que queiram colocar ao professor Miguel Oliveira da Silva relativamente a todos estes temas são tantos os temas e de facto todos tão pertinentes tão interessantes que com toda a certeza nos irão inspirar àqueles que ainda não leram eu confesso que não li o livro todo já li alguns capítulos foram os que me chamaram mais a atenção mas não o li porque não tive ainda enfim a disponibilidade gostaria para tal mas gostaria então que abrissem um bocadinho aqui o nosso debate com as questões que quiserem colocar ao professor Oliveira da Silva ou eventualmente até algum dos restantes apresentadores e entretanto enquanto as questões não surgem perguntava eu ao professor Miguel Oliveira da Silva acho que era importante também partilhar um pouco com todos aqueles que me estão a ouvir e até com nós próprios porque eu ainda não tive a oportunidade de conversar consigo sobre isto como é que surgiu esta obra como é que os alunos enfim reagiram como é que conseguiu dinamizar enfim neste ano difícil tanto jovem para fazer de facto para chegar a este trabalho final exatamente a obra foi era uma ideia que eu já tinha há vários anos da cabeça eu tinha escrito vários livros ou como com o autor como a doutora Ana Gaspar disse ou como autor único nos últimos anos e pensava que era preciso os alunos ano a ano eu vinha me apercebendo que eles faziam trabalhos enfim muito bons modéstia à parte para o professor e pensava que era uma pena aquilo não passasse a escrito não se ia passar a escrito isso por um lado por outro passa em modéstia tenho a sensação que não é muito vulgar um professor escrever livros a meias ou a terças ou a quartas ou a quatro mãos digamos assim com os alunos claro em algumas áreas é impensável mas um com o professor Fontes Ribeiro com o professor catarático de farmacologia tem obviamente conhecimentos a esmagadora maioria dos seus alunos não tem portanto não faz muito sentido escrever um livro de farmacologia com alunos que não têm conhecimentos aqui na ética como enfim em alguns casos é possível alguma aprimoração como dizia bem o professor Duarte Nuno os melhores alunos serem escolhidos sem ofensa para os outros para os temas pelo menos mais candentes eu pensei que era uma oportunidade e a dia dela aceitou de braços abertos esta ideia absolutamente digamos que não direi absolutamente inovadora que é exager mas razoavelmente inovadora e isso para mim é questão enfim me sensibilizou muito os alunos gostaram muito e o diretor da minha faculdade o professor Fausto Pins ficou todo satisfeito quando eu lhe disse eu não sabia de nada ninguém sabia são nós os alunos quando eu lhe fui dar o livro na princípio de outubro feito para mim e pelos alunos ele ficou digamos comovido o sucesso talvez da minha parte eu penso que é algo que se deve fazer e que se deve reeditar e que devemos estar atentos porque é uma forma ativa de estimularmos a correção e quaisquer alunos neste momento estão no sexto ano ainda há pouco tempo com alguns dos autores que o professor do Artu o autor que o professor do Artu acabou de citar havia gravas com eles sentados ao vermi e eles diziam o professor ainda bem que nos convidou para escrever aquele capítulo e este e aquele outro e aquele foi foram os primeiros textos escritos que nós escrevemos sobre medicina e que vão ficar para o nosso currículo de alguma forma é uma coisa que me deixou muito gratificado Muito obrigada é um modelo que se calhar vamos pensar em implementar ou em conjunto ou também aqui pela Faculdade de Ensino da Universidade de Limbra não conseguiu até que entende sobre isso o nosso diretor do Instituto de Bioética mas gostaria também de ouvir a sua opinião sobre o assunto Naturalmente que é uma perspectiva sempre interessante e como dizia o professor Miguel Oliveira e Silva se pode adaptar em determinadas unidades curriculares eu diria que não em todas obviamente mas que para Montas é perfeitamente pertinente mas obviamente o livro que temos aqui demonstra já um nível de uma elevação de uma unidade curricular que neste momento de facto se destaca provavelmente no panorama do ensino médico em Portugal e que nós gostaríamos de ter também em Coimbra e seguramente que teremos também alunos que poderão obviamente corresponder será uma questão de lhes fazer o desafio de tentarmos selecionar alguns temas e procurarmos ver aqueles que querem colaborar obviamente que é uma perspectiva interessantíssima a nível da pré e eu diria também a nível da pós-graduação porque há também curso de bioética a nível pós-graduado de pessoas de aventura também já com uma outra experiência e uma outra vivência profissional e que poderão deixar contributos muito relevantes para o avanço da reflexão nestes diversos domínios eu acho que sim fica o desafio vamos tentar de facto avançar neste contexto o Dr. Manuel Mendes Silva deixou-nos aqui um outro comentário que diz que dizer depois de ouvir todos sei mais enriquecido cheio de interesse em ler o livro ótimo é isso que nós esperamos de todos enviamos um abraço amigo mas entretanto de facto questões até ver não apareceu nenhuma eu acho que não há muito que questionar poderia haver muito que debater porque de facto como já fomos dizendo e o professor Duarte também na sua apresentação até a Dra. Ana Gaspar isto foram tempos difíceis tempos que se calhar tiraram mais tempo a uns para escrever deram mais tempo a outros portanto os tempos são sempre enfim aproveitados e utilizados de forma diferente mas as pessoas trabalham em cuidados de saúde que de facto são particularmente difíceis e poderão enfim também trazer novas reflexões que enfim poderão se calhar daqui a mais um ano trazer se calhar um novo uma nova obra um bocadinho e depois da pandemia o que é que de facto nós podemos enriquecer e crescer também na área da ética em cuidados de saúde vão surgindo aqui algumas alguns comentários vamos ver tenho aqui um comentário de Nuno Sena que diz que existe uma componente teórica e uma valente iminentemente prática associada à ética no dia a dia da prática médica pergunte-se se atualmente na formação médica existe discussão e prática de deliberação ética em casos clínicos e põe aqui como hipótese diretiva antecipada de vontade casos de conspiração de silêncio interrupção de manobras etc obrigado a todos pela palestra entre muitos parabéns eu gostaria de ouvir o professor Miguel Oliveira da Silva relativamente àquilo que ensinam em Lisboa e depois em relação àquilo que nós ensinamos em Coimbra também ao eu ou ao professor Eduardo Nuno é a nossa resposta e o professor Eduardo Nuno tem que responder tem que responder obviamente sim claro que sim nós fazemos digamos casos clínicos com situações de liberação perante determinados casos clínicos mesmo nas aulas teórico-práticas os alunos muitas vezes apresentam situações quer de casos reais quer de casos por eles parcialmente ou totalmente recriados ou inventados e portanto é evidente que sim que é uma aliás o nosso querido vizinho aqui em Espanha o professor Diego Gracia tem se preocupado muito sobre a deliberação em biogénica mas tanto Margarida como o professor Eduardo Nuno sabe disso muito mais que eu pois somos os dois não sabemos todos pelo menos aqueles que se dedicam como nós a esta área nós em Coimbra também temos essa preocupação depois de cada aula em que é versado um determinado tema e ético nós temos sempre discussão de casos práticos e depois no final do módulo teórico são os próprios alunos que distribuídos em grupos vão fazer dentro das várias áreas temáticas a sua apresentação de casos casos como tal como acontece em Lisboa uns são casos verídicos que eles encontram ou encontram descritos ou vivenciam na sua prática das primeiras aulas práticas que têm no hospital ou eventualmente encontram publicados na revista da Ordem dos Médicos ou noutras publicações médicas outros são fictícios e de facto nós temos tido discussões extremamente interessantes temos tido apresentações muitíssimo boas por parte dos alunos e eles próprios são os primeiros a dizer que quando procuram aplicar os conhecimentos éticos à prática ou pelo menos aos casos concretos é aí de facto que eles descobrem a importância que esta área tem para o seu futuro temos uma aula específica sobre deliberação ética em que de facto ensinamos os mecanismos desta mesma deliberação em que de facto quando nós temos dois enfim duas decisões ou dois caminhos antagónicos tentamos escolher um curso ótimo da ação que mesmo em contextos clínicos diferentes é muito variável consoante os doentes que temos porque os doentes são todos diferentes independentemente do seu contexto patológico poder ser o mesmo porque entra aqui muita coisa em ação entram os valores entram as vivências entra a família entre uma multiplicidade de fatores que faz com que de facto aquilo que é ótimo para um seja diferente do que é ótimo para o outro e daí o interesse da deliberação e a forma como ela consegue ser de facto absolutamente fascinante temos aqui agora também uma outra ouvinte Liliana Martinho que dá os parabéns a todos os autores eu também acho que sim quer dizer os parabéns são todos extensíveis aos seus jovens coautores que foi um gosto em poder participar na produção desta obra amizade e admiração pelo professor Miguel Oliveira da Silva eu sou Liliana Martinho é da Lidel e foi incansável e de paciência infinita para maturar muito obrigado como tem que ser com todos os autores aqueles que não às vezes é difícil pelo menos não é verdade às vezes é difícil muito bem e estamos com uma hora de apresentação temos aqui Marta Sofia Capel que congratula o coordenador da obra e a excelente apresentação do professor Duarte Nono e que as comissões de ética para a saúde das várias unidades hospitalares podem ou devem ter um papel mais ativo junto dos médicos em particular nesta época de pandemia professor Miguel Oliveira da Silva sim infelizmente não queria muito entrar por aí infelizmente eu acho que as comissões de ética hospitalares com exceções têm estado muito silenciosas e muito pouco dinâmicas e provativas justamente na interação sinérgica com as instituições onde estão médicos enfermeiros auxiliares o que têm primado o silêncio e esse silêncio se calhar não é só das comissões de ética também de conselhos distritais da ARS que pior ainda conselho nacional de ética para a ciência da vida eu já agora vou um bocadinho se me permitem puxar a brasa à minha sardinha eu faço eu sou vice-presidente da comissão de ética do centro hospitalar universitário de Coimbra nós temos múltiplos projetos de investigação que quase nos ocupam a totalidade do tempo de reunião mas nós fazemos questão de ter sempre uma parte dedicada à vertente assistencial e nesta vertente assistencial temos um padre que nos dá apoio que é um elemento externo temos a diretora do serviço social e não há reunião nenhuma em que casos de cariz social e de cariz ético sejam discutidos tivemos uma primeira reunião tivemos uma primeira reunião com os diretores dos principais serviços envolvidos no início da pandemia nomeadamente medicina intensiva infecciologia pneumologia e em conjunto tentámos elaborar enfim um documento que pudesse de alguma forma orientar a nossa instituição no início destas preocupações éticas relacionadas com a Covid-19 e ultimamente uma das preocupações mais recentes que levou à elaboração de um documento é o problema de não havendo visitas como é que os próprios familiares conseguem contactar com os seus doentes internados e ter notícias relativamente a esses mesmos doentes nomeadamente quando nós sabemos que enfim o corpo médico e de enfermagem está suburbado de trabalho e esta comunicação tem sido particularmente difícil e portanto elaboramos 10 normas que de alguma forma pudessem ser utilizadas pelos serviços atendendo às suas particularidades para ajudar de facto enfim a que a humanização dos cuidados em tempos tão difíceis pelo menos pudesse ser o possível ou o melhor possível e nós de alguma forma podermos ajudar portanto vamos todos tentando fazer o que podemos as preocupações éticas são muitas mas não é fácil temos muitas carências muitas dificuldades muito parabéns tomara eu ver algo disso semelhante para a especial Santa Maria muito parabéns eu vou lhe enviar com muito gosto eu vou lhe enviar a minha comissão deve que eu já vou lhe abri com a especialida mesmo muito bem muito bem eu se calhar dava uma última volta para que todos os presentes pudessem de alguma forma dar duas ou três palavras de despedida desta sessão professor Fontes primeiro está sem som senhor professor já estou era sobre este aspecto mesmo da ética na pandemia eu sou presidente da comissão de ética da ARS do centro e era de esperar era de esperar ter muitas interpelações muitas queixas muitos problemas porque de facto há questões éticas brutais e na organização médica dos serviços de saúde da região centro que nos cabe e no entanto não temos tido questões porque de facto acho que não é um sítio por onde se possam queixar acho eu e é um sítio por onde se podem queixar obviamente que sim e temos feito alguma coisa embora também estejamos de certo modo na retaguarda porque todas as nossas reuniões têm de ser também por zoom e por aí fora também é uma confusão mesmo assim temos funcionado e tem havido algumas questões mas poucas muito poucas mesmo bom e já agora então aproveito para a despedida gostei imenso de estar aqui nesta apresentação do livro eu acho espantoso como é que o professor Miguel Oliveira da Silva consegue coordenar uma coisa embora seja uma área um bocadinho diferente porque eu quero fazer um livro de farmacologia aplicada mais à vida do dia a dia e com os meus docentes que são muitos e não consigo então com alunos conseguir esta obra é brilhante devo dizer maneira que dar uma palavra à professora Margarida nossa presidente do gabinete de ética e de ontologia à professora Duarte Nuno muito gosto que eu ouvi a sua análise detalhada de todos os capítulos e comentários um cumprimento à doutora Ana Gaspar e obviamente um cumprimento muito especial ao professor Miguel Oliveira da Silva espero encontrá-lo noutras circunstâncias mas agora é óbvio mas que de facto tivemos bons momentos boas discussões a discussão que normalmente era mais contra a coisa mas enfim manifestar-lhe o gosto e de facto agradecer-lhe e cumprimentá-lo pelo livro pela coordenação do livro muitíssimo obrigado Sr. professor Duarte Nuno Vieira Obrigado não vou acrescentar nada mais apenas obviamente deixar uma saudação final a todos os intervenientes nesta sessão a todos os que assistiram por via virtual e uma saudação muito particular ao professor Miguel Oliveira Silva a todos os restantes colegas e alunos que colaboraram na obra felicitamos uma vez mais pelo trabalho produzido e sobretudo pela motivação que nos trazem com esta obra muito obrigado Muito obrigada Sr. professor Dr. Ana Gaspar Agradecer novamente a disponibilidade de todos para esta sessão e também a iniciativa da secção regional do centro para organizar e esperar que possamos no futuro encontrar-nos noutras circunstâncias e falar sobre outros projetos e sobre talvez uma segunda edição deste livro pós-pandemia e certamente voltaremos a cruzar o caminho com o professor Dr. Miguel Oliveira da Silva que terá ainda certamente muitos outros projetos que teremos todo o gosto em o acompanhar e concretizá-lo Agradecer também novamente a colaboração do professor e de todos os colegas que trouxe para o projeto e realçar que de facto é um livro importante porque a ética está no dia-a-dia do médico e é uma questão transversal a toda a atividade clínica agradecer novamente esta iniciativa do professor e cumprimentar todos muito obrigada uma boa noite muito obrigada doutora Ana Gaspar professor Miguel Eu só me resto a agradecer e não tenho palavras no meu coração para agradecer a todos à Margarida ao Carlos Cortes ao professor Fontes ao professor Eduardo Nunes e à Ana Gaspar bem haja-me por tudo e pelo tempo que gastaram pela causa da bioética Muito obrigado Muito obrigada Nós tínhamos aqui uma última questão eu penso que já respondemos à mesma se não seria importante o debate em equipe de casos práticos eu deixaria aqui também só uma nota porque as discussões éticas na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra são questões éticas debatidas em termos de casos práticos por médicos e isto faz muita diferença nós estamos a formar médicos mas nós temos a capacidade enquanto médicos que somos de trazer os casos práticos na vertente dos cuidados de saúde de uma forma diferente do que se fôssemos meros e apenas filósofos sem qualquer desprestígio mas de facto sem a vivência que temos e isso faz muita diferença e eu acho que é isto que de facto acaba por consciencializar da melhor forma os nossos estudantes da importância da ética para a sua prática e é isto que move não todos infelizmente mas muitos deles a quererem continuar e a fazerem mais formação nesta área e portanto eu espero que assim consigamos continuar todos enfim a semear um pouco a ética em muitas em muitas vertentes e em muitas pessoas porque de facto faz toda a diferença porque nós temos que ser competentes sob o ponto de vista técnico-científico e portanto sermos bons médicos mas também temos que ser médicos bons e que nos preocupemos de facto com as características únicas de cada um dos nossos estudantes e temos que lhes dar a devida atenção o devido tempo temos que os ouvir e portanto tudo isso é o desenvolvimento de uma série de competências que vamos tentando incentivar desde os bancos da faculdade e portanto resta-me então encerrar esta sessão agradecer mais uma vez a todos aqui os presentes na mesa e aqueles que estão em casa por nos acompanharem durante esta pouco mais de uma hora mas foi uma hora muito proveitosa muito interessante e boa leitura para todos está bem? Boa noite a todos Muito obrigado Boa noite